Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Amanhã é meu aniversário. Gente, todo ano eu comemoro meu aniversário no cinema vendo algum filme da Marvel. Tô com ranço esse ano aqui, um pouquinho. Posso declarar que a taurina que não gosta de sair de casa tava querendo sair um pouquinho pra bater uma perna. Ou era estreia de Game of Thrones. Não era? Tinha várias estreias no meu aniversário. Aí tinha filme da Marvel. Tinha várias paradas na semana do seu aniversário. A gente fazia muita coisa no meu aniversário. É? Na época. E agora a gente tá de boa. Nada, nada. Vai ser lindo. Mas exatamente por isso... Vai ser lindo. Qual série eu quero maratonar no meu aniversário? Exatamente por isso. Que triste. Não, não é triste. Tem que ficar feliz. Ora... Que aniversário triste. O meu foi muito mais animado. O mundo era normal no meu aniversário. Não era normal. Já tinha gente com Covid aí pelo mundo. Mas ninguém falava disso. Eu falava já. Te falar que eu falo dessa treta aí desde o carnaval. O povo não quis me ouvir. Ou seja, a culpa é sua mesmo. Lembra nas lives de carnaval que ficava todo mundo rindo da minha cara, dizendo que eu era exagerada? Vocês lembram? Vocês que acompanham aqui o canal desde janeiro. Lembram que a Cris ficou 30 dias me azucrinando, falando que todos os nossos equipamentos estavam queimando por minha causa? É verdade. O mundo parou por causa dela! Não foi meu inferno a Cris que fez um vírus mortal falecendo no mundo. Não foi! É sim! Hoje viemos com uma proposta diferente da nossa casa para a sua casa. Tudo bom? Pessoas assistem a gente na televisão e nesse momento está acontecendo alguma coisa constrangedora. Como tem alguém da família passando e falando, quem são essas pessoas que não param de falar na minha televisão? Sempre acontece isso. Que isso? É o vovô. Olha só. O vovô passa. O vovô passa. Olha para a TV e faz... Mas enfim. Viemos com uma proposta inovadora, diferentona. Da nossa casa para a sua casa. Sabe por quê? A gente ficou pensando assim, cara, toda vez a gente faz um vídeo de lista, de algum conteúdo, de algum streaming, de alguma coisa e tudo mais. Não quero mais pensar nada. Eu quero só colocar, jogar imagens na tela. Imagens. E falar. Não. A gente pensa assim, ah, por que não degustar um catálogo com as pessoas como a gente faz? Porque assim, sejamos honestos aqui na nossa conversa. Não tem por que a gente ficar com meandros na nossa conversa. O que é meandros? Eu nem sei. É que vem no meio. É isso. Não tem por que a gente ficar botando coisa no meio. Você gasta mais tempo rolando o catálogo de qualquer streaming do que efetivamente assistindo alguma coisa. É. Então hoje a gente veio aqui fazer uma recomendação. Uma parada inovadora. Uma recomendação de rolagem. Como rolar bem um catálogo de streaming? Com vocês, o catálogo. 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 Aqui, quarentena dia 40. Não, nem é dia 40. Dia 30 e pouco. Quarentena dia, não sei mais qual é o dia hoje. Como rolar uma tela de streaming? Vamos, Pão da Mente. Vamos rolar essa tela. Toma a tela do streaming. Toma a tela do streaming. O primeiro streaming vai ser o Prime Video. Isso. Que eu acho que é uma rolagem que pouca gente faz. É. Entendeu? Eu sei que tem uma galera aí assinando o Prime Video agora. Tem vários. Por que as pessoas ficaram tipo, calma? Não dá pra ficar limitado apenas a um catálogo na minha vida. Eu preciso de mais catálogos. As pessoas começaram agora a deixar de ir pro shopping e acumular catálogos de streaming. É. Então a gente vai começar pelo Prime Video, que a gente acha que é um catálogo pouco explorado. Sim. E se é muito explorado, é pouco comentado. É. É isso que decidimos. Tem uma publi ali dos homens. Então, não é publi, né? Porque é... Alto publi. Alto jabá. Então, mas aí é alto jabá de várias séries. Mas eu acho que já é uma parada interessante se comentar. Porque o que acontece? Pra cada país, todos os streamers colocam de cara os conteúdos daquele país. É. Só que o que os streamers não contam é que os brasileiros não gostam de ver na cara conteúdos em português e Brasil. PTBR. PTBR. Então, mas eu acho que já é uma coisa que a gente tem que mudar. Tem. Porque aqui no Brasil a gente produz muito conteúdo maneiro pra televisão. A maioria dos conteúdos... E aí, gente, isso daqui vai fazer você fazer isso aqui, ó. Explode muito sua cabeça. Mas... A maioria dos conteúdos produzidos pra streaming no Brasil e pra TVs por assinatura são produzidos pelo Globosat. Tantarã! Nem tudo que a Globosat produz vai pra Globo. Então, por exemplo, tem várias séries... Eu vou voltar pra gente grande porque você tá fazendo textual. É, tem várias séries que você assiste, sei lá, na GNT, no Roadshow, que você assiste no Prime Video, no Fox Premium, que você assiste na HBO. Olha isso. E aí você fica pipipi, pô, 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 não vejo televisão aberta, só vejo... É, pelo mesmo galera. É, mesmo a galera. Beijo e até a próxima. Vamos voltar ao catálogo. Homens. Homens é uma série do Fabio Porchat Comédia que muita gente fala que é muito legal. A gente nunca assistiu. É uma série original do Comedy Central ali. Então, eu já assisti meio episódio na passagem de canal. Você gostou? É porque eu sou uma pessoa que gosta do Comedy Central. É, sim, verdade. Eu sou, tipo, o público-alvo. É. Eu gosto do comercial do Comedy Central. É. Eu gosto de tudo do Comedy Central. Você ri do comercial do Comedy Central. Sim. É verdade. Mas a única coisa que eu gosto mesmo do Comedy Central é South Park. Amo South Park. De resto, eu só passo lá. O perfil psicológico da pessoa. O perfil psicológico da pessoa. Mas eu prefiro South Park. A Cris é muito mais South Park do que vocês imaginam. É verdade. Eu gosto muito. Tá. Homens. Mas a gente vai assistir? Não. Não sei. A ideia... Eu não vim nesse vídeo pra me comprometer. Então vamos passar pro próximo. Tu não me invente essa. Super Store. Já ouviu falar? Não. Mas parece The Office no mercado. Deixa eu ver aqui. Super Store. A gente abre aqui. Aqui. A parada é aqui. Tem tudo aí. A parada é a gente fazer aqui. Ah, é verdade. Vamos lá. E tá na quarta temporada. Ih. Nunca ouviu falar. América Ferreira. Ah, de Ugly Betty. Olha. Ah, eu lembro dessa menina. Nossa, ela tá adulta, né? E Ben Feldman de Mad Men. Quem é ele de Mad Men? Não lembro, não. Estrela uma hilária comédia com o ambiente de trabalho Superloja. Que fala sobre um grupo singular de funcionários de uma enorme loja. Sabe o que isso lembra? O que? Raising Hope. Que era num supermercado. Lembra? Ah, é verdade. Mas esse é tipo The Office no mercado mesmo. Pelo que deu pra entender. Porque é sobre a galera que trabalha no mercado. Aí tem a segurança do mercado, que é essa que fica no canto. Aí tem o gerentão. O gerentão. Tem a fashionista. É. É uma coisa. É uma coisa. É The Office no mercado. Tem o super inteligente que deve ser o cara do TI. Você já assistiu o Superstore? Conta aí pra gente. Vai. Mas parece engraçado? Não parece, né? Não parece, não. Segue no destaque. The Walking Dead está em todos os streamings. Impressionante isso. Eu tô impressionado com isso. Eles estão no Globo Play. É a gente desistir de uma série. E aí ela vai pra todos. Caraca, juro por Deus. E que ela só não tá na HBO Go. É. Porque ela tá no Globo Play. Ela tá na Netflix. Ela tá no Fox Premium. E tá no Prime Video. Caraca, impressionante. Tá desesperada, amiga. E tá na Home, cara. Vou falar que nem o Drauzio Varela. Tá desesperada, né, minha filha? Segue em frente. Supernatural. Caramba, quantas temporadas isso tem? Ah, não sei. Mas tem uma galera que gosta. 14 temporadas. São 15 temporadas, gente. Mas eu acho que é isso mesmo? São 15 temporadas. Eu acho atual, né? É. Mas a galera gosta de maratonar Supernatural. Fica a dica aí, ó. Pra quem não tinha... É muita coisa. Se inscrito ainda no Prime Video e gosta de Supernatural. E por algum motivo isso te motiva. Qual o seu episódio favorito de How I Met Your Mother? O nosso é o do Pineapple. Não é da Bóbora Safadinha? É, não. O meu é do Pineapple, da Abacaxi. Aí o seu é o da Bóbora Safadinha. Ai, analise o perfil psicológico da gente através dos vídeos. Siga em frente, Pantamê. Você gostou do final de How I Met Your Mother? Porque eu fiquei meio assim, mas tudo bem. The Man High Castle. Então, essa série a gente recomendou, eu acho, que em 100% dos vídeos do Prime Video que a gente fez aqui no canal. Ela tem tudo a ver com a gente. A gente não terminou essa série por sem vergonhice. É isso, não é? Tem coisa que a gente não vê por sem vergonhice. Falta de vergonha na cara mesmo. É a mais falta de vergonha na cara. Ah, sabe? Parece até que fica aí à toa, bundeando pelo mundo. Mas assim, essa série, ela é, na verdade, uma distopia. Sim. Em que a Alemanha não foi derrotada na guerra. Na Segunda Guerra Mundial. E aí, o mundo ficou diferente do que a gente conhece um pouquinho hoje. Entendeu? Entendi. Então, é isso. Temos também o quê? Ai, são quatro temporadas. Estava escrito ali, né? Então, tem muito conteúdo da Disney no Prime Video. Por quê? Aí as pessoas ficam, mas o que está acontecendo? Eu não entendi. O Disney Plus agora é o Prime Video? Então, não. O que acontece é que o conteúdo da Disney estava espalhado em vários streamings que eram aqui do Brasil. Todos os streamings que estavam aqui no Brasil presentes. E aí, alguns contratos terminaram no final do ano passado. E o Disney Plus, como todo mundo muito bem sabe, chega no Brasil agora no segundo semestre de 2020. É. Mais para o final do ano. Só que, ao invés de tirar os conteúdos do Brasil e esperar o Prime Video começar, esperar o Disney Plus chegar aqui com todos esses conteúdos, o que a Disney fez? Ela ofertou por um precinho camarada para o Prime Video. E aí, o Prime Video pegou toda essa rebarba que cancelou o contrato de outros lugares por um ano só. Então, todos os conteúdos Disney que estão aí no Prime Video, eles vão ficar esse ano. no catálogo. Então, aproveitem. Enquanto tem. Ó, esse grupo aqui de Assista a Seguir, eu não sei porquê. Mas eu me sinto muito manipulado em tudo que eles colocam primeiro. Eu me sinto como se um amigo estivesse recomendando. Sério? É. Não. Eu me sinto, tipo, como se o meu pior inimigo estivesse me recomendando. Então, eu sou o tipo de pessoa que tem duas coisas que me motivam muito a assistir. o Assista a Seguir e o título Por que você assistiu X Coisa, assista isso também. Você é gado? Eu sou gado. Eu sou o tipo de pessoa que fico nessa lista, em looping, até voltar a assistir a primeira coisa que me fez assistir aquilo tudo. Sabe? Entendi. Mas por que você acha que é a recomendação de inimigo? Ah, não sei. Não sei. Parece que eu estou sendo manipulado pelo algoritmo. Mas você pode. Parece que um robô está tentando entrar na minha cabeça com as garras de metal dele. Mas é isso mesmo. Não, não consigo. Suas sensações são verdadeiras. Não, eu luto contra. Então, eu automaticamente luto contra essa primeira fase aqui da parada. Quero saber quem assistiu Tom Clancy's Jack Ryan. Jack Ryan. Não sei se você sabe, mas isso daí é baseado num livro de Jack Ryan. Tom Clancy's escreveu uma série de livros sobre seu super-herói Jack Ryan, que virou presidente nos livros, sabia? É um jogo, não? Não, é um livro. É originalmente livro. E aí já teve um monte de filme. Sabe quem já fez ele no cinema? Quem? Alec Baldwin. E... E aí na série do Prime Video é o John Krasinski. Que se isso já não for motivo pra você dar o play, eu já não sei mais o que você faz da vida. Eu vou te falar que meu soro começou a assistir esses dias. Tá maratando o Jack Ryan. E ele está enlouquecido com o Jack Ryan. Virou pra mim e falou assim, é melhor do que aquela série mexicana lá que eu tava vendo. Aí eu falei, pai, que série mexicana? Narcos? Aí ele, Narcos não é mexicana. Saiba as histórias. Horas. Jogou o microfone e saiu, né? Não sabe o que? O que é isso que você tá fazendo? Jack Ryan, muito bom. Tales from the Loop. Então, Tales from the Loop... Eita, pulou tudo. Ai, caramba. Isso me manipula e me irrita. Ah, é. Tales from the Loop tem vídeo aqui no canal, é uma distopia. Não, não é uma distopia, né? Olha, já aparece, quando tu passa um mouse, já aparece o negócio, eu não sabia disso. Não é distopia, né? Tales from the Loop? Não, é diferente, é sci-fi só. É uma realidade paralela nossa. É. Tipo, se a tecnologia evoluísse pra um outro caminho que não o nosso, seria desse jeito. É pra maiores de 18 anos. Por que será? É, mas não tem nada bizarro. Tem umas mortezinhas. É, mas morte é 16. Não tem nada bizarro, não. Que frase bizarra. Ah, tem droga? Não tem droga. Não, também não tem. Tales from the Loop. Tem violência? Não tem violência. Ah, tem violência. Sabe o que eu acho? É o algoritmo do isono de novo. Porque bota mais 18, um caminhão de adolescentes vão assistir. É verdade. Mas também sabe o que que tem? Ah. É, precisa ser inteligente pra assistir Tales from the Loop. Então, que... Aí, fala, vou fazer uma nota de forte. Tem dificuldade... Sabe por quê? Porque às vezes alguém vai olhar e falar, horrível, não entendi nada. São duas coisas bem diferentes. É, são. Horrível de não entender nada. Enfim, assista Tales from the Loop que é muito boa essa série. Aí, agora começa a manipulação. Você bota duas séries. Uma a gente já assistiu. Sim. A outra a gente assistiria. A gente tá em processo. E a terceira é uma que já tem na primeira fase. É. Supernatural de novo. E a gente assistiu um pedaço. Eu queria muito entender por que que ele tá mandando a gente assistir o episódio 10 de Supernatural. É, é estranho. Eu detesto Supernatural. É. Abrindo meu coração. Nunca cliquei em Supernatural. Mas como é que já assistimos nove episódios? Olha aí os urubus de conta, de Prime Video. Os urubus de conta é a sua irmã. A minha irmã. É verdade. Porque ela tá assistindo na nossa conta. Aham. Então segue. Segue. Official Secrets. Nunca ouvi falar. É um filme. É filme? Em 2003, enquanto políticos da Grã-Bretanha e Estados Unidos preparam a invasão do Ira... Ah, eu gostaria, assim, só pelo início da sinopse. Porque é uma parada meio Homeland. É uma tradutora de guerra. É isso? É. Olha, com o Matt Smith. Ah, meu Deus! O Doctor Who. É. E o Magneto, não é o Magneto? Não, não é o Magneto, não. Ah, tá. Então deixa eu ver. Tudo bom, obrigada. Ali embaixo tem dois... Essas seleções... Aí tem séries Amazon Originals e exclusivas. Aí tem Homens, de novo, do Five Por Chá. Tem Soltos em Floripa, que é esse reality aí que tá dando o que falar pra galera. Não assistimos. Ah, eu já tô entendendo o algoritmo. A primeira linha é o terceiro que tem lá na capa inicial. Sim. A segunda linha é o primeiro. A terceira linha é o terceiro de novo. Ah, olha! São as séries que eles querem que a gente assista. É, aí eles salpicam ali, ó. Espera, não me interessa por nenhuma agora. É, aí tem dois realities nos originais ali, porque é uma coisa que a Amazon tá querendo emplacar, que são os originais. Ah, mas o reality é bem legal. E tem Hunters, que tem vídeo aqui no canal também comentando Hunters. Exato, certo. E é com Al Patino, é com Ted Mosby de How I Met Your Mother. É muito, muito, muito boa essa série. Caraca, e aí do lado das séries que ele quer que a gente assista, ele coloca uma que a gente assistiu até o final. Sim. Tales from the Loop, Hunters, Mr. Robot, sempre do lado de alguma... Dá uma olhada aí no seu catálogo do Prime Video, se ele segue mais ou menos essa lógica de ter nessas três primeiras linhas alguma série que ela coloque em destaque lá em cima e alguma série que você já assistiu inteira, porque isso te motiva. Você tem a sensação do pertencimento. É. Ah, se eu assisti essa inteira e ela tá recomendando essa, provavelmente eu vou gostar também. É. Mas aí não faz muito sentido você botar um Al Patino lutando contra nazistas entre pegação numa praia paradisíaca e pegação numa casa, entendeu? É. Não combina. Você tem que assistir de férias com o ex, porque é maravilhoso. Agora, Soltos em Floripa fica aí a... Soltos em Floripa a gente não viu ainda. É, mas gerou muita polêmica. É? É. De que é? Não quero entrar nesse assunto para mais de 18 anos. Ah, entendi. É mais de 18. Vamos pra próxima linha? Séries de suspense. The Mentalist. Teu pai adora. Mr. Robot. A gente adora. The Walking Dead. A gente abandou. Não é suspense, gente. É suspense The Walking Dead pra você? Não é terror, né? Eu acho que é aquele negócio. O terror ficou tão fraco que aí virou suspense. É apocalíptico, mas suspense... Tipo, aventura. É mais aventura do que suspense, né? É. Eu nunca me senti assim do tipo, oh meu Deus, o que vai acontecer em The Walking Dead? Tantarã. Nunca. Nunca. Nunca passei por isso. Elementary. Elementary. É aquele do... Ah, é com a Lucy Liu. É. Eu já ouvi falar dessa série, mas nunca assisti. Contem aí se é boa. Quem já viu. Filmes recomendados. Boa! E aí a gente tem duas coisas que chamam muita atenção das pessoas. Uma delas, MCU, todo mundo é atraído. É naquela pegada Marvel que atrai a galera. É. Que é a parada do contrato Disney de um ano. Isso. Aí tem Guardiões da Galáxia Vol. 2, Capitã Marvel. Daqui a pouco a gente vai no catálogo ali de filmes pra ver os outros. Mas tem Divergente e Insurgente. Olha. E aí eu te questiono. É uma saga sem final? É uma saga sem final. Você vai começar pra se decepcionar? Me conta aí. É uma galera faz isso. Você gosta de Divergente? Porque o primeiro filme de Divergente, quando eu vi... Eu nunca li livro. Mas quando eu li, quando eu vi o primeiro filme de Divergente, eu falei, cara, esse plot é muito bom. Essa parada das castas é muito boa. Mas eles vieram logo depois de Jogos Vorazes. E aí eu me confundi. Como não tem final, tem várias passagens de Divergente. Eu reassisti nos Jogos Vorazes. E a gente tá fazendo maratona de Jogos Vorazes. Eu reassisti nos Jogos Vorazes e eu fiquei com falta. Tipo, eu fiquei tentando encaixar essas cenas de Divergente. Eu falei, cara, mas isso é Divergente ou Jogos Vorazes? Rola uma confusão mental mesmo. Principalmente quando a... Inclusive a gente podia fazer um vídeo sobre sagas. Porque tem Crepúsculo, Divergente, Maze Runner, Jogos Vorazes, Harry Potter... Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars... É muita saga. Vamos fazer um vídeo de sagas depois. Sagas que amamos. Filmes adicionados recentemente. Não assisti nenhum... Gente, eu nunca assisti Donnie Darko. Olha isso. Nunca. E é uma coisa que é uma vergonha mesmo que eu tenho na vida. Ó, Snowpiercer... Eu não tenho ideia, mas é com Capitão América? É de 2031 o filme. É. 2031. Não, não é essa a voz, Cris. É 2031. Depois de um experimento fracassado para deter o aquecimento global, todo o planeta está congelado. Ah, já me pegou aí, gente. Morremos todos. Mas é a voz, entendeu? Ali, ó. A humanidade sofre reticências. Eu sei, minha filha. É. Eu sei. Aí é a parada mais atual. Eles colocam uma linha atual. É. Isso aqui é atual. Foi adicionado recentemente porque vocês morrem. Aí bota... Tcharam. Crime sem saída. Mas eu gosto. É com Pantera Negra. É. Já chama atenção. Deixa eu ver a atenção. Um detetive da polícia de Nova York recebe um complexo desafio no trabalho. Ele precisa achar e prender um assassino de policiais. Gosto também de perseguição policial. Depois que você vai a Nova York, qualquer coisa que aparece escrito Nova York, você clica para assistir. Você quer assistir. Só para ver Nova York. Upi, pipi, papapó. Ele foi em Nova York. Mas eu amo filmes assim. Tanto de vírus mortal, Humanidade Acabou e Agora que Fazemos e Perseguições Policiais. Já me conquistou nos dois. Donnie Darko... Por que você não assistiu Donnie Darko? Não faço ideia. É sobre viagem no tempo. Mas eu nunca assisti. É sobre o paradoxo da predestinação. Mas escapou pelas minhas mãos. Você vai assistir. Vou assistir. Então, se a gente fosse clicar para assistir alguma coisa agora, eu clicaria nesse filme. A gente podia assistir com o pessoal do Apoia-se, Donnie Darko. Galera do Apoia-se, comentem lá no grupo. Vamos assistir Donnie Darko juntos. Juntos. Vamos. E, verdade, a consequência é aquele filme horroroso que eu nunca vou assistir mesmo. Não dá. Preta tela, cara. Olha isso. Não dá para assistir esse filme. É tão horroroso que ele some? É, não dá. Ah, tá. Tem um trailer. Sinceramente, não dá para assistir. Ah, mas é aquela que entorta a cara, não é? É horrível esse filme. Tipo, quando eu falo desafio, a cara fica... A única coisa incrível desse filme é a Lucy Hale, que é maravilhosa e tudo que ela faz é legal. O que é a Lucy Hale? Ela é de Pretty Little Liars. Ah, tá. Eu tenho um segredo que eu vou... Um segredo, lazarento, que eu vou te contar. Lazarento é muito bom. Melhores séries. Temos comédios. A linha de melhores séries. Isso. Aí tem Two and a Half Men, How I Met Your Mother, Vampire Diaries e This Is Us. Achei legal a seleção. É, achei legal também. Porque são séries confortáveis. Eu estava prontinho para criticar, mas são séries que mega assistiam. É, são séries confortáveis, para quem gosta de ficar assistindo. Aí, motivos para você estar aqui. Filmes de suspense. Midsommar, que é maravilhoso. É muito bom. John Wick, Trauma Center e Fight Club, Clube da Luta. Como não, né? A gente tem que amar. Caraca, com Bruce Willis. Mas é aquele filme muito ruim, não é? Não. Nenhum filme com Bruce Willis é ruim. Eita, mas essa frase fica para a eternidade. É do meu pai essa frase. Melhores filmes. Tem ali, ó, Hustlers. Que é aquele filme, esqueci o nome desse filme. As Golpistas. Que é o filme com a J-Lo, que é maravilhoso. Nossa, maravilhoso esse filme, cara. Que ela foi desprivilegiada no Oscar. Foi mesmo. Depois você tem uma sequência de filmes que atraem muita gente. Que você tem Vingadores, A Cinco Passos de Você, After, Rei Leão, Aladdin, A Bela e a Fera, Moana. Esse daí é o pacotinho do Assista o Prime Vídeo. É, pacotinho, se você caiu até aqui e eu não te convenci, eu não sei mais o que fazer com você. Não sei mais o que fazer. Vamos ali na aba séries. A aba séries. Pra gente dar uma olhadinha. O que temos agora no Prime Vídeo. Homem, de novo. Temos a primeira linha do que a gente já viu, mais ou menos. Nossa, exatamente a primeira linha de todas as séries, ó. Aí é complicado, porque você vai na aba séries e as duas primeiras linhas são praticamente idênticas. As três, ó. Mr. Roach, Elementares. Você tem que me entregar coisas novas, ó. De novo. De novo, linhas iguais, aí The Walking Dead de novo ali. Prime Vídeo, precisamos melhorar esse algoritmo de recomendação. As pessoas... Cara, presta atenção, Prime Vídeo. Senta aqui comigo. Vou até botar a tela cheia. Você tem Mr. Robot. Você tem The Boys. Você tem Carnival Row. Isso. Você tem Marvelous Miss Maze. Isso. Cadê esses conteúdos aqui? Pra atrair o seu público. Você botou Banana de Pijama. Você tem uma aba infantil. E na aba de séries, você me coloca Banana de Pijama, amiga. Eu não tô conseguindo te ajudar muito. Desce mais. Ela nem vai me mostrar um The Boys e um Marvelous Miss Maze. Série de drama. Chaves em drama. Ah, não. Aí tem Usurpadora. Eu amo Usurpadora. Mas assim, gente... É lá Usurpadora. Hanna. Alguém já assistiu Hanna? Tenho muita vontade de ver. Hanna Montana. Aí séries de anime, séries infantis. Sabe o que dá a sensação? Que você não tem conteúdo. E tem. Não tá aqui. É. Porque se você tem uma aba de infantil Prime Video, por que você bota os infantis aqui? É. Ai, Prime Video... Chama aí seu gerente de organização de streaming. Que tá organizado errado esse catálogo. Nossa. Vai nos filmes. Já me irritou. Já me irritou. Isso. Que a gente vê... Esse vídeo é pra isso. É pra isso. Eu não sei nem se eu botei a tela. Peraí. Botei. É... O que que é isso aqui no início? Agora que apareceu outra coisa. The Report. Olha, é com o Menino e com o Mad Men. Olha, Mad Men e com o Kylo Ren. Com o Kylo Ren e com o Mad Men e com a Casa Branca. Nossa, que seria essa, gente? Quando você bota a Casa Branca de fundo é uma coisa que chama atenção, né? É filme. Ai, um filme. Em um suspense baseado em fatos verídicos, um funcionário idealista do Senado conduz uma investigação sobre o programa de detenção interrogatório da CIA, criado após o 11 de setembro. Olha. Revelando tudo o que a agência fez para esconder um segredo brutal do público americano. Ai, eu quero ver. Eu também. Gostei desse filme. Por que que esse filme não tá na capa? E eu falando, nossa, é um filme e eu cliquei na aba filme. Ah, muito bom. Parabéns. Muito bom. E... O que que é isso? Volta, Pana Mendes. Vamos voltar. Mas, enfim, já tô um pouco decepcionada. Aí tem Jogos Vorazes, tal mãe, tal filha, que é um filme muito bom. Mas nem queria passar os outros aqui assim, ó. Ele já viu. Ele é um crime sem saída. Já vimos. Capitão Marvel. Vingadores. The Healer. Também não tenho ideia do que seja. Também não, mas parece meio a cabana pela foto, né? É. Um jovem descobre, de repente, ter o dom da cura. É meio a cabana. É a cabana. Tentando entender... Tentando entender e a nova realidade. Revisa a sinopse. A nova realidade que oferece uma adolescente com câncer terminal inesperadamente lhe mostrará o caminho. Entendi. Tá bom. Não vou assistir, não, gente. Por causa da sinopse. Long Shot. Esse filme é muito legal. Long Shot é muito bom. Muito bom esse filme. Filmaço. O nome dele em português é Casal Improvado. Muito, muito, muito bom. Aí tem os filmes que a gente já passou. Mais filmes que a gente já passou embaixo. 10 milhões de vezes já foi feita. Muitos milhões de vezes. Vários filmes que a gente já viu, ó. É. Tá se tornando repetitivo aqui o Prime Video. Quero mais. Tem mais filmes, gente. 10,5 horas da Mendes. Mais filmes que a gente já viu. Crepúsculo. Opa! Temos Crepúsculo. Pode ser. Pode ser. 50 Tons de Cinza. A 5,6 dólares. The Purge não é Noite de Crime? The Purge. The Purge é uma Noite de Crime. Doctor Strange. Olha, Lady Bird. Amo Lady Bird. Lady Bird? Caramba, você tá pulando muito. Eu não tô vendo mais o que você tá pulando. Eu tô indo assim, ó. Porque tá repetitivo demais pra mim. Ah, tá. O Lobo de Osteo é muito bom. Todos os filmes de Crepúsculo. Olha, uma recomendação. As pessoas podiam... Cris, você tem que apontar. Porque senão... Todos os filmes de Crepúsculo. Tá. As pessoas podiam fazer capas novas pros filmes de Crepúsculo, né? Eu sei que é um filme datado e tudo, mas já estamos em 2020. Por que não atualizar? O quarto filme, a capa tá maneira, ó. É, mas aí os outros não, né? Os outros não. Tá meio sem graça. Mas enfim, vai lá no Infantil pra ver o que tem pra família brasileira. Eita. Kung Fu Panda. Gosto bastante. Algo que me representa. É muito legal. Ele é um... Dora Aventureira. Moana. Lost Nos. Nunca ouviu falar. Também não. Aladdin. Acho que é porque a gente não tem filho. E o Fugue Famausa, Cookie. Olha. Parece quem mexeu no meu queijo, só que infantil. Ah, tá. Porque é cookie, não é queijo. Kung Fu Panda, Just Said Magic. Cara, uma recomendação que eu dou pro Prime Video melhorar essa parte aqui de infantil. Tente colocar títulos em português. Na verdade, não só pro infantil. Uma coisa que eu reparei é que eles mantêm no pôster gringo. Eu não sei se isso é uma questão, porque é um streaming americano. Todos são. Mas aí não tem um investimento. Pô, mas olha a capa do pica-pau, por exemplo. Pra ajustar. Pois é, tá em inglês, entendeu? E é branca. Todos os títulos estão em inglês. E aí eu acho isso meio ruim. Vou falar isso aqui pro Prime Video de dica de amiga, assim. Não dá vontade de clicar em alguns conteúdos que a gente não conhece. Sim. Sem que lembrar, Prime Video, que nós somos pessoas sugestionáveis. Entendeu? Você me dá uma sugestão e eu acato a sua sugestão. Se a sua sugestão não é bem elaborada, talvez eu não clique. Sim. Entendeu? Então, achei meio ruim, assim, a forma de ofertar os conteúdos aqui. Mary Poppins, que é o novo filme. Aí tem vários desenhos. Mas olha o título. Filmes e séries para crianças mais velhas. É tipo criança que nasceu nos anos 80 e 90? Tipo o adulto que não quer envelhecer. Porque, cara, pica-pau. E Rei Arnold não é das crianças de agora. Não, é tipo, é uma geração depois da minha. É, então é criança... Não, pica-pau é mais antigo. Mas é de crianças mais velhas, tipo nós? Obrigada. Obrigada por me chamar de criança mais velha. Não cresci mesmo. Um Príncipe em Minha Vida é bem legal. Eu gosto desse filme. Mas eu acho meio bagunçado o catálogo deles. Vamos fazer agora um review geral, Pandamente? Vamos. Comentários finais sobre o Prime Vídeo. Vamos lá. Se boa parte do tempo que a gente está num streaming, a gente está mexendo no catálogo para escolher o que vai assistir, isso significa que a capa precisa ser muito boa. A oferta precisa ser muito boa. E talvez você não esteja fazendo isso da melhor forma possível. Agora, vantagens absurdas do Prime Vídeo. Tem realmente alguns conteúdos ali que são muito bons, mas que são escondidos. Então você precisa procurar querendo procurar. Quando você está assistindo uma série ou um filme, tem uma curiosidade do catálogo do Prime Vídeo que para mim é a melhor de todas. É que se você pausar numa cena, você consegue ver as fotos e os perfis. Consegue fazer isso? Acho que sim. Deixa eu ir abrindo aqui. Você consegue ver as fotos, os nomes, os perfis e até saber quais outros conteúdos do catálogo tem essa pessoa. Isso é muito legal porque te dá vontade, por exemplo. Você gosta do John Krasinski. Ah, eu quero saber o que mais eu posso ver com esse cara, porque ele é muito bom ator. Sim. E aí você sabe, por exemplo, que tem The Office na plataforma, tem outros conteúdos que tem ele. Ah, é verdade. Tem The Office aqui. Então isso é muito legal. Rola essa conexão. A internet, obrigada senhoras e senhores. Não dá para fazer uma edição cortando do momento em que clicamos para magicamente abrir na tela. Vai falando aí enquanto abre. Tá, meninas! Ah, essa deu pra... Ó, foi. Pausei, não deu pra... Aqui, ó. Vou voltar aqui a tela. Ó, tá aqui, ó. X-Ray. Aí tá. Em cena, porque aí não tem ninguém em cena agora. Isso. Aí tem as cenas... Aí tem as cenas do episódio, conteúdo bônus. Elenco. Aí tem todo mundo que tá na série e tudo mais. Mas clica no John Krasinski. Aí tem ali. Oi. Conhecido por Um Lugar Silencioso, Noivo da Minha Melhor Amiga, Vida de Escritório, que é The Office, né? Ah. E 13 Horas, Os Soldados Secretos de Benghazi. Aí tem ali. Aí tem outras fotos do John Krasinski. Você tem as músicas também que passam no episódio. Então é quase como se você tivesse uma Wikipedia do que você está assistindo dentro do próprio Prime Video. E eu acho isso uma das coisas mais sensacionais. Porque é aquele saiba mais que todo mundo gosta de dar uma pesquisada. Inclusive reflito que se Netflix tivesse isso pra The Crown, eu não precisaria ficar indo no Google toda hora. Fica a dica pra vocês. Exatamente. Mas assim, é um catálogo muito bom. Tem o seu diferencial. Tem um valor muito bom, que ele custa só R$ 9,90 por mês. Só falta entregar mais o que ele tem. Exato. Eu acho que falta... Prime Video. Essa mensagem é para você. Se ame mais. Saiba identificar os seus pontos fortes. Nós queremos te amar, Prime Video. Mas para a gente te amar, você precisa se amar também. É isso. Esse é o review do Prime Video. E eu acho que o que falta para eles, porque conteúdo bom tem. Tem. O que falta de fato é se amar um pouco mais. Comenta aqui qual catálogo você quer assistir junto com a gente. Qual catálogo você quer que a gente faça um review geral de como se apresenta o conteúdo. Quais são os conteúdos básicos que tem ali ofertados por eles. E principalmente, se é bom para a gente poder ficar rolando numa noite de sexta-feira procurando algo para assistir ou não. Foi legal rolar... De 0 a 5 coxinhas. Quantas coxinhas você dá para o catálogo do Prime Video? 3. Eu dou 3 coxinhas. Porque eu não consigo amar quem não se ama. Falta o rolê do amor próprio. Prime Video. Oferte The Boys. Oferte Carnival Row. Oferte Marvelous Miss Maisel. Nossa. Entendeu? Oferte as coisas incríveis e originais que você tem. Que eu sei que você é bom. Basta você acreditar nisso. É. Acredite em você. Comenta aqui se você gostou desse estilo diferente de vídeo. A gente está tentando, tentando, trazer conteúdos novos para vocês, diferentes, que tem mais a nossa cara. Que são conteúdos que nascem às vezes de um bate-papo nosso. Ah. Porque realmente a gente passa muito tempo passando de catálogo. A gente fica assim assistindo. É isso aí. É isso. Você demora para assistir alguma coisa e às vezes desiste? Todo mundo demora e todo mundo desiste. Nós também. É isso. Então é mais uma forma da gente levar para vocês diálogos que a gente tem aqui. Que podem virar vídeos, aparentemente. Beijos. E até a próxima. Ficou meia hora de vídeo. Tchau. Tchau. Chupa essa. Vocês que lutem. Tchau.